Olá, como vão? Ontem, domingo, dia 16 de abril, eu aguardando começar o jogo do Flamengo, fui contactado por um grande repórter de um grande veículo de comunicação nacional, onde ele me apresentou documentos referentes a uma empresa na Colômbia, uma empresa em Portugal e uma empresa nos Estados Unidos que fazem parte do grupo econômico da GAS. E me falou que oficialmente, palavras dele, que havia 400 milhões de reais apreendidos na Operação Criptos. Eu até indaguei, mas não são 1 bilhão? Ele falou 400 milhões. Eu falei, uai, mas está em segredo... Eu falei, bom, o segredo de justiça é só contra os clientes. Como eu venho defendendo há muito tempo. O juiz sabe, o Ministério Público sabe, a Polícia Federal sabe, a imprensa sabe, só quem não sabe são os clientes. Então, categoricamente, ele informou que oficialmente 400 milhões. Eu falei para ele, se tiver 400 milhões na Operação Criptos, salvo que muito do dinheiro ali, não pertence à GAS, tem bens até de sogro de um consultor que nada tem a ver com a questão. Então, estaríamos, na minha opinião, de cliente, diante do maior esquema Ponzi do Brasil e que colocaria o Gleitzu e a Mireles como os Madoffes brasileiro e venezuelano. E que isso seria inconcebível para nós clientes que, de primeira, eu defendia isso sempre, que houve um assodamento judicial. Mas aí eu me colocaria na posição de lesado. porque só vem havendo mentiras e cortinas de fumaça do dia da prisão até hoje e, daqui a pouco, vão-se dois anos de nenhum tipo de compromisso da GAS em resolver o problema dos clientes. Houve mais uma troca de advogado, que eu não vou me prender a isso, que eu já falo há muito tempo, que eu não me prendo a advogados, que eu não fiz contrato com advogado, que eu fiz contrato com a GAS. Gleitzu e Mireles, eles estão com o meu dinheiro, estão com o seu dinheiro, eles é que têm que devolver para a gente. Aquela parte que está na justiça, a justiça vai ter que devolver para a gente também. Só que se tinha um bilhão, que já era pouco, se agora são 400 milhões, menos chance ainda. E o Gleitzu me falou, eu com ele, cinco vezes, tenho dinheiro para pagar a todo mundo. A Mireles me falou uma vez, tenho dinheiro para pagar a todo mundo. Cadê esse dinheiro? Se na justiça só tem 400 milhões, de acordo com essa fonte jornalística, que categoricamente, baseado que o segredo de justiça não é para a imprensa, afirmou. Cadê o dinheiro? A Mireles, agora nesse fim de semana, também escreveu que, se quem acha que ela é culpada, que entre na justiça. Falar isso do exterior é muito fácil, é muito confortável. Mas, na minha opinião, isso é uma coisa de covarde. O Gleitzu, pelo menos, ficou. Está puxando cadeia. Agora, você, Mireles, falar isso, você é uma covarde. Falar que não vai mais falar da GAS, a GAS é sua. E não é só a GAS, as empresas internacionais também. E você falou, se você me acha culpada, me coloque na justiça. Só não esqueça, Mireles, que não só tem justiça no Brasil. E quem pode vencer aquele que não desiste nunca? É melhor ir longe demais do que não ir longe o suficiente. Gente, não esqueça disso, Mireles. Porque eu e 99% dos clientes colocou um dinheiro honesto, suado, na GAS. Acreditando no modelo de negócios. E o que a gente vê aqui são mentiras, cortinas de fumaça e nada mais. E agora eu receber uma informação, que é provável que seja uma informação fidedigna, porque vem da imprensa, que pega as informações num processo em segredo, que o segredo é só contra o cliente. É possível que a GAS, sim, fosse um esquema Ponzi. E a senhora mesmo falou, em vídeos antigos, que não tinha dinheiro na sua mão. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, Mireles? As pessoas precisam desse dinheiro. A grande maioria das pessoas são hipossuficientes. Isto é, elas não têm condições. Pegaram empréstimos. Estão perdendo imóveis. Estão morando em casa de parentes. E você falar que é só me colocar na justiça. Isso é uma covardia. Clientes da GAS, eu convoco a vocês, para qualquer pessoa, qualquer uma, que fale e afirme para você, que tem dinheiro para pagar a todo mundo. Eu vou colocar o e-mail aqui, na descrição do vídeo, da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal. mande o nome, mande o login do Instagram. Não desista do seu direito. Mande. Informe nesse e-mail. Esta pessoa está dizendo que a GAS tem dinheiro para pagar todo mundo, para que a polícia convoque e pergunte aonde está esse dinheiro. É seu direito. É meu direito. Aquele que falar isso, eu vou mandar. Olhe para o seu filho e veja a necessidade que, às vezes, ele está passando com o seu dinheiro lá. Uma pessoa vivendo confortavelmente, transferindo bitcoins, transferindo bitcoins para a família dela, enquanto a sua família, o seu filho, passa por privações sem necessidade. Não desista. Eu vou colocar o e-mail, está na descrição. Pega. E aquele que te informar que tem o dinheiro para pagar todo mundo, bote o nome dessa pessoa lá, para que essa pessoa possa esclarecer se isso é verdade ou não. Ah, é a minha opinião. Eu acho que tem. Bom, a gente não tem que achar nada. Ou tem, ou não tem. Ou tem, ou não tem. O tempo de achar passou. Agora é o tempo de solucionar. Clientes da GAS, não vamos desistir, porque eu e você, nós temos direito.